Música Vai começar mais um Master Hair, o reality gastronômico mais poderoso, mais incrível e mais engraçado do Brasil Olha os meus jurados de hoje Qual é seu nome? Marilene Marilene Olá Marilene A noite, tainha, vinho e muito sexo Sabe cozinhar? Lógico, sempre sim Sabe fazer cuscuz marroquino? Fica uma delícia Como que é o cuscuz marroquino? Você põe o cuscuz, depois você põe o marroquino O que é o marroquino? É fácil Olha que desgramada me enganando Olha a cara desse homem bravo Que já expulsou um filho de casa porque era homossexual Qual é seu nome? Antônio Tá preparado pra julgar hoje? Tamos aí E agora as paniquetes Paniquete é c****** que é meio de gata, tá satirando, véi? Já é tudo pra mim a paniquete As duplas serão as mesmas Vocês sabem que vocês não vão cozinhar com a mão de vocês A mão de vocês estarão presas E vocês estarão com o bofe atrás de vocês E a mão do bofe vai cozinhar enquanto a voz de vocês vai conduzir Como vocês sabem, escolhemos alguém do povo Esse cidadão gostoso, bonito Eu só peço a Deus O ponto de mulher gostosa Qual é seu nome? Jéssica E de guerra? Sapatão Não diga que sabe cozinhar? Mais ou menos O que que o senhor cozinha? Eu vou cozinhar o que tem aqui? Não, assim fora aqui o senhor cozinha o que? Feijão, arroz e tudo O que que é tudo? Feijão, arroz, macarrão, tudo Carne Todo tipo de mistura Agora temos Babi e Aline Qual delas o senhor quer escolher? Babi Da Babi? Não, dessa ali, da Aline Da Babi ou da Aline? Babi ou Aline? Aline Babi Babi ou Aline? Babi Babi Ele escolheu a Babi, gente E você vai ficar atrás de qual dela? Dela A Vendigar? Dela Gente, eu pegaria ela meia-noite assim, meio bêbada de tequila Então pega! Vai, vai, vai Ah, que bom! E esse tem, vamos lá Minha amiga Aline vai trazer a vestimenta Que vai acoplar este casal culinário Coloque com calma Calma, amiga, não é a sua? Ah, é? Você põe sua mão pra trás É um braço de criança Bracinho pequenininho, peraí Coloca a luvinha Não vai caber, vai sambar Calma, calma Não tem menor, amiga Coloca com ela, não tem problema Vai nessa! Nossa, tá vibrando O que que é isso, é celular? Olha a mulher ligando O senhor vai ter que escolher Três ingredientes daqui Pro senhor fazer um prato gostoso Eu vou fazer um pastéis Kiwi Carne moída E carne moída Eu quero ovos Bananas Quero mel Comece a cozinhar Pega aí Tira o azeite Ah, gente, é sacanagem, gente A mãozinha dele é pequenininha A mão dele não tinha alguém Isso, muito bom Calma, vai, Mari Calma, tá bom Não grita com ele, mais amorosa Vai devagar que vai quebrar Quebra aqui na frigideira Você destruiu o meu ovo Devagar É que ela não tem experiência com ovos, cara Ajuda, Mari Cuidado devagarinho Espirrou longe Eu mesmo não deixava quebrar um ovo Eu mesmo com a mão tapada Eu pegava em qualquer coisa Esse é o povo Aí você gira Pra direita ou pra esquerda? Não virando um cento É direita e esquerda Vai vir É pra lá Vira pro outro lado Aí aperta o botão aqui do lado Aperta o botão Ai, minha cara Aperta logo esse botão Muito bem Ai, isso Que grafinha Bate no cantinho Delicada Aê Cuidado Aê Aê Vai Tá duro Aê Primeiro tu pega o pastel aqui, ó Mas ué Eu não tive esse pastel A carne se frita no pastel Ou se frita no onde? Você não sabe fazer pastel? Não tem Você põe a massa do pastel A carne A carne Não O punhadinho O punhadinho É, vai Capou a mão Não tem problema Vai Aí Joga a carne Joga a carne Joga Cuidado que o óleo tá quente Aí pronto Aí calma Não faça isso Pega a Ó Pera, calma Agora você vai bater Bate o ovo amiga Eu quero esse aqui Eu quero esse aqui Isso aí não vai dar muito certo Aí, bota aqui Bota Bote aí Bote Isso, bote Boto Muito bem Deixa Espera um pouquinho Tá esquentando, tá? Deixa a colher aí Deixa a colher aí Estica a mão Estica a mão pra frente Pega a massa Muito bem Embora Bote a massa aqui Não, pôs Não, pôs Não, meu filho Ai, melhor Senhora Ai, meu Deus Vai, bota aí Aí Isso, meu Isso Tá bom, tá bom Corta aqui O pedaço Ele não tá vendo Pega ele Tem que pegar Ele não vai cortar Meu Deus Não, pelo amor de Deus Não, calma Não, calma Ai Eu tô com a minha barriga Minha barriga tá bem aqui, ó Calma Ai, que chorra Gente, ele vai se matar Coisa do zelo O que você está achando Dessa baboseira Já tô vendo daqui Que não vai sair nada Ah, mano Tá tirando, velho Tem um grilo aqui Faça isso Isso Mais pra cima Mais pra cima, meu anjo Mais pra cima Suba, suba, suba Suba, aí Suba Pronto Tá bom, tá bom Tá bom Pega o prato de banana aqui E Joga, joga a banana Na frigideira aqui Não, não, não Cuidado Mais pra frente Cuidado Vamos dar uma Tô picada no mel Mais, mais, mais Mais cinco minutos Que nojo Tá parecendo um vômito de véia O que é isso aí? O cabo tá aqui, ó O cabo Aí, o cabo Não pega aí, não Pega aqui Aí, isso aí Aí, pronto Calma, calma Pega a outra mão Cadê a sua outra mão? Oi, calma Calma, espera, calma Você vai... Você vai virar o ar? Você vai virar a boca aí Bota, bota, bota aí Bota... Bota aí, bota Bota pra ela aí Ai, eu vou correr isso Givita Ai, eu vou correr isso Ai, vai, levanta a panela Bota a panela aí Bota aí, bota aí Nós vamos amassar nós Você vai tirar o... Coloca a colher aí dentro Calma Isso, aí você vai tirar Tira a carne dali de dentro Pra colocar no pastel A carne da mão? Não, meu filho Que a colher aí A colher tá na sua mão Isso, isso Ai, calma Isso Ai, ai, bota aqui Não, não, ai não Aqui, aqui Isso Ai, isso É Isso, vai Isso, vai Vai rapidinho Ai, isso Mais, pega mais Eita, calma Queira isso, aí Aí, aí Bota aí, bota aí Bota Pega a fruta que você queria Você não queria a fruta? Eu nunca vi comer pastel com fruta Bota a fruta Isso, isso, meu amor Isso, isso Pronto, acabou Tá bom de fruta, né? Tá bom Tá bom Tá bom de fruta Bora fechar o pastel Não, meu filho Você puxou muito Calma aí Calma aí Aí, aí Isso Agora Isso Não precisa arrancar, não Bota aqui Mas esse pastel tá errado, cara Vai esbagaçar tudo Bota aqui Não, não, não Isso, mais pra dentro Isso, aí Derruba Derruba, derruba Derruba Aí, tá bom Isso Agora tem que esperar a panela esquentar É isso aí Dá uma amassadinha Calma, calma Jogou Você não pode ter medo do óleo da cozinha Volta 10 segundos, vamos contar, gente 3, 9, 2, 7, vai acabar o tempo 3, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Parece papa de neném que não deu certo. O pastel tá o quê? Tá lindo. Deixa eu cheirar. Só não tá gostoso. Você não provou ainda que você vai provar. Kiwi não é bom. Põe no outro, tem outro pote aí. Vai, vai, vai. Aê, aê, aê! Não! Enche a mão. Tá quente, caraca. Pega, pega, pega. É melhor despejar. Tá isso, agora deixa quebrar sua louca. Vamos a experimentar, por favor. Força, vai. Mas não pode, pode. Aê, come o pastel. Tá gostoso. Tá gostoso? Vai lá, agora é pra ele. Ai, caiu aqui embaixo. Muito bom. Tá gostoso. Sopra que tá quente. Tá quente, a língua. Não faz a louca. Tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Tá gostoso, não tá? Tá gostoso, né? Tá bom? Tomei tudo. Tomei tudo. Bota o ovo na boca. Vai, Leila Pinheiro, põe na boca. Dá pra ver na cara dela que tá bom. Gente, vocês não sabem degustar um prato. Nossa. Que delícia. Deliciosíssimo. Não, não é rapidez, não. Para de fazer nojenta. Você já comeu calango. Vai. Agora vamos levar para os nossos jurados. Chegando este pastel, vamos lá. Olha que delícia. É um pastel com carne kiwi. Prove. Tá uma porcaria. Sim ou não? Não. Ela não gostou. Por favor. Nossa. Não tá ruim, não. Tá ruim, não? Tá péssimo. Vocês ganharam duas notas, não. Agora eu quero saber da outra dupla do Master Hair Deguste. Põe tudo na boca, Marilene. Coloca tudo. Come tudo, Marilene. Oh, que bocão. Em homenagem à banana e aos ovos, sim. Sim ou não? Sim ou não? A dupla vencedora pela segunda semana. Encerrando mais um Master Hair Deguste. Hoje com a dupla vencedora Mendigata e Baianinha. Marmelada. O que é? É o que é essa pessoa? Não foi mais melada. O que é isso? Não foi não. Foi a melada. Foi a melada pro nosso robô. Que foi o robô nosso robô? Vai, vai, vai. São gêmeos. Tchau, tchau, tchau!